Fala Brazucada de Plantão, beleza? Como é que cês tão? Bom, chega chegando, solta o dedo no like, se inscreve no canal pra ficar muito legal. Hoje eu tô muito empolgado porque, ó o barulhinho dela, ó. Tem uma caminhonete aqui que eu vou fazer um vídeo review hoje e vou responder a pergunta de muitos de vocês que várias vezes já me perguntaram. Rodrigão, por que que você não faz vídeo review de caminhonete a diesel? Mas antes disso, aproveita e me segue lá na minha rede social principal, arroba Brazucando, lá você fica por dentro de tudo que acontece e também corre o risco, né, ou o perigo, né, de participar de uma live com o papai aqui. Galera, é o seguinte, ao contrário do Brasil, caminhonete a diesel, na grande maioria das vezes, é adquirido por pessoas que querem fazer trabalhos pesados. Às vezes carregar concreto, blocos de concreto, né, o que seja. E tem também aqueles brasileiros que puxam carro, ou aqueles clientes em geral que puxam carro. E hoje, quer dizer, alguns dias atrás, um cliente chamado William, que já é conhecido aqui no canal Brazucando, me pediu uma caminhonete com motor Cumis. Amigos Telespects, pensa numa caminhonete chonada que eu comprei e eu vou mostrá-la hoje pra vocês. E eu tô falando, é dessa Dodge Ram 2011. Acredite se quiser, esse carro é 2011 e tem um dos motores mais procurados entre aqueles que são amantes do diesel. É um motor Cummins Turbo Diesel, tá aí, ó. É uma Ram 2500 Heavy Duty. Pensa numa caminhonete que está, simplesmente, em perfeito estado de conservação. Olha pra isso. Vou dar um 360 aqui, antes de mostrar pra vocês. Ela é quatro portas, 4x4, motor 6.7 Turbo Diesel. Fecho de mola, pra aguentar bastante peso. E os quatro pneus, como é que tá? Olha o cabelinho, tá novo. E ainda existe essa caminhonete na versão Dooley, que é aquela que tem os quatro pneus aqui, os dois aqui e os dois atrás. No caso, essa não tem, mas aguenta muito peso. Essa aqui é a Ram 2500 Big Horn. Tá aí, ó. Diesel 4x4. Vou mostrar aqui dentro pra vocês. Pro ano dela, ela não foi muito usada, galera. Só tem 150 mil milhas, o que é muito poucas milhas pra um carro 2011. E também um carro que tem um motor desse. Eu já vi motores desse alcançar um milhão de milhas. Mecânicos de plantão que tá vendo esse vídeo sabem do que eu tô falando, que esse motor é top. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou ver o tamanho desses pneus. Tá ali, é um 265, 70, aro 17. Olha a altura dela. Tá ali os fechos de mola. E ela dá exatamente pro que o cara quer. Então agora eu vou mostrar pra vocês o que faz essa caminhonete. Mostrar o motor dela. Já vou começar pelo motor, que é o grande atrativo. Tá aí, ó. Motor 6.7 turbo diesel. Tá ali o turbo da bicha ali, ó. Tá vendo ali, ó. E olha o estado de conservação. Aos, menino. Olha o estado de conservação de uma caminhonete. 2010. Ô, David. Você já viu uma caminhonete de 2010 tão conservada igual essa, David? Não. Olha a carinha dele. E você tá comprando caminhonete no mundo toda semana. Ah, porque tá aparecendo o vídeo e você tá pulando igual super-homem. Pronto. Tinha perdido a chave, mas já achei. Tá aqui, ó. Aí, vamos ligar ela aqui. Eu tô tão empolgado com esse carro, que eu vou começar pelo motor, ó. Aqui. Aí, se você liga, ela vai acender essa luzinha. Só pode ligar ela depois que apaga essa luzinha e pronto. Agora pode virar. Olha pra isso, galera. Olha que barulhão lindo. Esse é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores motores que já foram feitos turbo diesel. Quem trabalha sabe do que eu tô falando. É um super motor e aguenta muito, muito regar. A partir disso, essa caminhonete era de alguém que cuidava muito bem dela. Apesar de ter uma coisinha aqui e outra ali, pra um veículo 2010 e considerável de trabalho, ela tá em excelentes condições. Vale lembrar e ressaltar que até achar essa caminhonete, nós procuramos várias. E a maioria delas tinha 300, 400 mil milhas, 250 mil milhas. Foi muito difícil. Foi uma luta de um mês e meio pra finalmente conseguir essa, com essa milhagem, pro meu cliente. Olha que legal. Vou mostrar pra vocês como as pessoas geralmente usam ela pra trabalho. Olha só. Ela pode fazer isso pra ela poder estender. Pô gente, pode descer e ela fica normal. Ela tem desembaçador dos retrovisores aqui. E essa outra parte que ajuda a pessoa a enxergar o ponto cego. Tendo em vista que essa picape é muito comprida. Vou mostrar pra vocês aqui agora ela desse ângulo aqui ó. Olha só. Que cami... Que... Lapa de caminhonete. Eu tô falando porque é difícil. Só eu e meu cliente sabe o quanto que foi difícil. Achar? Acha. Mas acha das mais novas e ele não queria comprar um carro de 50, 60, 70 mil. Esses carros aqui podem chegar até 100 mil dólares. Principalmente se tiver os dois pneus aqui e os dois de trás. Se for a versão mais completa. Mas lá onde eu tava achando esses carros. Tinha lá desses aqui de 60, 70, 80 mil dólares. 40 mil dólares. E meu cliente queria ficar de 30 mil pra trás. Vou aproveitar e já vou falar pra vocês. Essa caminhonete foi vendida por 26 mil dólares. Vou mostrar o interior pra vocês. O banco dela tá rasgadinho aqui. Mas eu vou mandar arrumar pra ele. O tapeceiro né. O rapaz que mexe com isso. Destofado. Me cobra 150 dólares. Pra tirar isso e botar tudo novinho. Tá? O interior dela é de pano. Bem simples. Ela tem algumas... Algumas regalias. Como câmera de ré. O vidrinho lá de trás abre automaticamente. Ela liga na chave automaticamente também. Mas ela é um modelo mais simples. Tá galera? Não é um modelo Laremi ou limitada né. Mas o que mais importa pra ele. É que ela vai fazer exatamente. O que ele precisa. Então tá aqui ó. Forro de porta. Bem né. De borracha mesmo. Bem tranquilão. Tá? Vou sentar aqui pra vocês verem. Pera aí. Nossa. Essa aqui não tem o estribo. Então tá difícil de subir aqui. Vou mostrar pra vocês. Aí ó. Esse é o interior. motor da ram 2 e 500 super duro e motor cumes. Como eu disse pra vocês agora a pouco. Esse aqui é o modelo mais simples. Mas mesmo sendo simples. Ela conta com a câmera de ré. Que já ajuda muito. E ela também tem esse detalhezinho aqui ó. Que abre o vidrozinho lá de trás. Que não deixa de ajudar né. Ela tem esse compartimento gigante aqui no meio. O 4x4 dela é ligado nessa rodinha. A alavanca de marcha é aqui né. As mais novas é um botãozinho aqui pra poder passar. Mudar a... E não. O câmbio automático dela né. As velocidades que você quer. Tem um grandão aqui. Olha. Por isso que eu falo. A caminhonete 2010. E olha como ela está em perfeito estado. Isso leva a crer que o dono dela não trabalhava. E eu sei que não trabalhava com coisa pesada. Porque eu comprei essa caminhonete. Diretamente do dono. Então o Carfax. Que é o que conta a história do carro. Mostra que ele tirou ela 0km. E ele não usava ela pra puxar peso. Esse cliente é aquele cliente que gosta de ouvir o barulho do motor dito. Raridade. Mas ainda existe. Por isso ela está em tão perfeito estado de conservação. E por isso que quando o meu cliente. William. Tamo junto. Viu essa caminhonete. Ele ficou doido. Rodrigão. É essa mano. É essa mano. Sabe né. Zona Sul. Então eu corri lá. Comprei. E ele está simplesmente felizasco. A parte de trás dela. Bem espaçosa. Ele queria quatro portas. Porque como ele vai usar ela pra viajar. Engatada com o carro atrás. Dependendo de onde ele parar. Ele pode dormir aí atrás. Isso é muito normal aqui. Viu galera. Ó. Botar ela aqui no P. Ó. Até que ela não faz tanto barulho não. Um barulho muito bonito. Pra falar a verdade pra vocês. Aô. Choneira. Pensa numa caminhonete gente. Vou mostrar pra vocês a parte de trás agora. A parte de trás dela. Bem confortável. Ela tem um compartimento secreto aqui. Olha que legal. Que você pode armazenar as coisas aqui. Imagina. Um já vai querer botar gelo e bebida aí dentro. Mas pode botar o que você quiser. Tá vendo. Tem dos dois lados. O banco aqui também sobe. E aqui dentro também tem outro compartimento. Os caras lavaram o carro. Ficou um pouquinho de água ali. Tem outro compartimento aqui de baixo. Os de lá também. Sobe. Essa aqui é a vista de quem tá aqui atrás. Lá pra frente. Mas mais uma vez eu falo pra vocês. O grande tchan da compra desse veículo. Foi ter comprado uma caminhonete com motor cumes. Que não tivesse muito rodado. Ora. Um carro 2010. Com 154 mil milhas com motor cumes. O cara rodou quase que 17 mil, 15, 16, 17 mil mil milhas por ano. É a média que o pessoal faz aqui. É 15 mil milhas por ano. Se você dividir essas milhas pelo ano. Ela tá em perfeito estado. Quem compra esses carros aqui. Essas caminhonetes. Anda demais da conta. Eu já vi caminhonete dessa com 700 mil milhas. Tô sim. Feliz demais da conta. O William tá vendo esse vídeo. O William ficou horas e horas e horas. Durante muito tempo sentado comigo aqui. Procurando essa caminhonete. E ele sabe o tanto que foi difícil. Porque William. Você tava aqui comigo, brother. E hoje tá aí ó. Pensa no tanto que ela vai te trazer sucesso. O tanto que você vai prosperar. E o tanto que essa nova aquisição sua vai ajudar você a desbravar novos horizontes. Tô muito feliz. Eu fico muito feliz pelo sucesso dos meus clientes. E é por isso que as coisas têm dado tão certo. E eles têm me indicado mais e mais. É muito bom. Vender. Qualquer um pode vender. Mas se preocupar realmente com aquela pessoa que tá comprando. Pra que ela faça um bom negócio. E pra que ela realmente consiga suprir a sua necessidade. Eu me considero nessa... Nessa categoria dos poucos que fazem o máximo pelos seus clientes. E isso é muito satisfatório pra mim. Muito feliz mesmo. Segunda-feira ela já vai pra fazer a revisão. Hoje é sábado. Os mecânicos já estavam abarrotados. E essa revisão consiste em checar os freios. Checar os fluidos. Trocar os filtros todos. Pra que nós tenhamos certeza de que ele vai pegar. E vai trabalhar sem problema nenhum. Essa Suburban. Suburbã. Tem gente que fala Suburbã. Tem gente que fala Suburbã. Mas olha que lindona. O próximo vídeo review vai ser da Suburban. Vou mostrar aqui pra vocês. O casal que me acompanhava do Brasil. Tá aqui agora. Antes de eu ir. Vou deixar um oi pra eles. Quer ver? Cliente aqui na loja é assim ó. Ele senta na minha mesa. E procura o carro eles mesmos. Aqui tá o Brian Choco Milk. Tá procurando o nono carro dele. Daqui a pouco eu já tô passando a chave da loja. Ele que se vira. Ali tá o nosso querido Maulo Vitor. Fala Paulo Vitor. Beleza? Beleza. Como é que tá Uberaba? Também. É Uberaba? É Uberaba. É. E aqui tá morrendo de vergonha. Tá escondendo atrás do poste aqui. Fala Andressa. Fala. Bão? Bão. Tá tudo bom? Tudo bom. Vocês vão ver muito a Andressa aqui ainda. E mais pra frente eu conto pra vocês. Fica de surpresa. Paulo Vitor tá aqui. Choco Milk e Andressa. Com esse time a gente voa. Fica aí que eu fico de cá. Solta o dedo no like. Se inscreve no canal. Pra gente ficar legal. Mãozada na cara. Tchau.